Olá, bom dia, eu sou Daniele Popov, o repórter NBR está no ar com as notícias do governo federal desta sexta-feira, 15 de julho. O presidente em exercício lamentou o atentado que matou dezenas de pessoas na França. Vamos conversar com a repórter Paola de Horti, que traz as informações ao vivo do Palácio do Planalto. Bom dia, Paola. Bom dia, Daniele. Daniele, na noite desta quinta-feira, o presidente em exercício Michel Temer divulgou uma nota de solidariedade ao povo francês depois de um atentado que deixou dezenas de mortos no sul da França. Nessa nota do presidente Michel Temer, ele diz que o povo francês foi vítima da mais injustificada intolerância nesse 14 de julho, que abjeta e ultrajante a ação perpetrada contra inocentes que celebravam os mais altos valores universais, a liberdade, a igualdade e a fraternidade. O presidente em exercício Michel Temer também disse que hoje somos todos franceses, irmãos na dor e solidariedade a todos mortos e feridos, suas famílias e amigos. O presidente também disse que o Brasil se une a todos que desejam e lutam pela paz e harmonia no mundo. Estamos juntos contra a intolerância e a barbárie. E também pelas redes sociais, o presidente em exercício Michel Temer disse que é lamentável que no dia que eternizou a fraternidade como lema do povo francês, um atentado destrua a vida de tantos cidadãos. As agências de notícias afirmaram que esse ataque, que envolve um caminhão, que avançou sobre uma multidão e deixou ao menos 84 mortos e dezenas de feridos, ocorreu na cidade de Nice, que fica no sul da França, durante uma comemoração do Dia da Bastilha, que é o Dia Nacional Francês. O presidente da França, François Hollande, afirmou que se trata de um ataque terrorista. Daniele? Obrigada, Paola, pelas suas informações ao vivo. E após a eleição na Câmara dos Deputados, o presidente em exercício Michel Temer comentou o resultado e disse que o novo presidente vai ajudar na relação do governo com o poder legislativo. Passadas 12 horas da eleição mais disputada da história da Câmara, onde 13 deputados concorreram ao cargo de presidente da Casa, o eleito deputado Rodrigo Maia teve um encontro com o presidente em exercício Michel Temer no Palácio do Planalto. Antes de receber o novo presidente da Câmara, deputado Rodrigo Maia, o presidente em exercício comentou a eleição em cerimônia aqui no Palácio do Planalto. Temer disse que acompanhou a votação e ficou muito feliz pelo respeito entre os candidatos. Ontem, o que nós assistimos lá, nos vários discursos, que eram muitos candidatos, era exatamente a pregação de uma harmonia interna, de uma distensão. E até, interessante, no último gesto, no último ato, quando se deu o segundo turno, os dois candidatos, antes mesmo da eleição, se abraçaram para revelar a distensão indispensável para os bons trabalhos legislativos. Para Temer, o comportamento dos deputados revela um sentimento que está tomando conta do Brasil. Então, naquele momento, eu senti que o Brasil está se distensionando. Porque se nós distensionamos o Poder Executivo, hoje a Câmara dos Deputados, o Senado Federal se distensionam e nós teremos, penso eu, a partir daí, uma harmonia muito maior que será útil para o Executivo. O novo presidente da Câmara terá um mandato mais curto que o normal, que é de dois anos, e vai ficar no posto até fevereiro do ano que vem, quando ocorrerá a nova eleição. Rodrigo Maia entra no lugar de Eduardo Cunha, no comando da Casa, que renunciou ao cargo na semana passada. Depois da vitória em segundo turno sobre Rogério Rosso, Maia defendeu a reforma política e as propostas para recuperar a economia, além de diálogo saudável com o Senado. Acho que a partir de agosto nós vamos conseguir gerar uma diminuição do tensionamento na Câmara e poder, debatendo com todos os, com o governo, com os deputados da base da oposição, conseguir colocar os projetos em pauta, porque hoje nem isso a gente está conseguindo. Para Michel Temer, essa harmonia é fundamental para o governo. Vocês sabem que eu tenho trabalhado muito com a tese de que governo não é só o Executivo. O governo é Executivo, Legislativo e Judiciário. Mas, particularmente no caso do Executivo, você precisa ter um apoio substancioso do Legislativo. Se você tem um Legislativo em oposição ao Executivo, fica difícil governar. Rodrigo Maia também se reuniu com o ministro de Relações Exteriores, José Serra. No encontro, o ministro pediu atenção do novo presidente da Câmara para que os projetos que dão aval a acordos internacionais para o meio ambiente. É um acordo que foi feito no Japão, que o Brasil ainda não ratificou. Um outro acordo em relação às mudanças no protocolo de Kyoto, a respeito do meio ambiente, que são também fundamentais. E um terceiro referente à questão dos recursos genéticos, que são explorados relacionados com a biodiversidade e que promovem uma repartição mais justa dos frutos desse trabalho, dessa pesquisa. São três projetos muito importantes. Além do mais, o nosso novo presidente da Câmara vai também estimular o Senado, porque a Câmara já votou, a aprovar o Acordo de Paris em relação a metas de poluição da atmosfera e que são fundamentais os itens. O Brasil já está seguindo, mas precisamos ter ratificado. Enquanto não tivermos a ratificação, o Brasil ainda não aderiu. E é uma coisa muito importante que depende agora do Legislativo. Já o ministro da Casa Civil, Eliseu Padilha, lembrou os projetos que o governo pretende aprovar até o fim do ano, como as reformas previdenciária e trabalhista. Se nós quisermos fazer reforma tanto na Previdência, quanto na trabalhista, quanto na tributária, quanto na política, e nós queremos essas quatro antes do fim do ano, não se pense num calhamaço de reforma com 60 artigos, 150, nada. Não sai nada, absolutamente nada. O que nós temos que fazer são tópicos, e na maioria deles que já estão, eles sendo processados dentro do Legislativo, em que nós vamos embarcar neles para fazer com que a gente tenha, primeiro, na Previdência, dois ou três itens que são fundamentais e que podem corrigir o sistema a longo prazo. Não se pense que na Previdência tem remédio a curto prazo. Não tem. E nós ficamos por aqui. Voltamos a qualquer momento com outras informações, ou às 10 da manhã, na próxima edição do Repórter NBR. Acompanhe também as novidades em nossas redes sociais. Continue com a gente, NBR e a TV do Governo Federal.